O Cruzeiro está à beira de um momento histórico com a chegada de um novo comandante de elite, que é também um fervoroso torcedor. Preparem-se para uma dose extra de emoção, amigos cruzeirenses. Segurem seus corações e marquem esta data, pois o Cruzeiro está prestes a iniciar um capítulo glorioso em sua trajetória. É com enorme entusiasmo que compartilhamos esta notícia incrível com todos vocês. Na noite de segunda-feira passada, o respeitado jornalista Samuel Venâncio lançou uma notícia bombástica que fez o coração de cada cruzeirense bater mais forte. O destino do nosso amado arcabuloso está a um passo de ser selado, e o nome que ressoa como um trovão nos corredores do futebol é o do internacionalmente renomado técnico carioca, Zé Ricardo. Zé Ricardo é o homem do momento e as negociações estão em estágio avançado. O Cruzeiro está prestes a contar com um treinador que pode nos levar às alturas na reta final da Série A do Brasileirão. O contrato inicial será válido até o final de 2023, com promissoras possibilidades de renovação. Para aqueles que talvez ainda não conheçam a magnitude deste nome, é importante destacar que Zé Ricardo iniciou sua carreira como treinador profissional em 2016, comandando o Flamengo de maneira espetacular, conquistando corações e vitórias memoráveis. Seu talento e paixão pelo futebol o levaram a outros clubes de grande renome, como Vasco da Gama, Botafogo, Fortaleza e Internacional. Mas as suas conquistas não se limitam ao território brasileiro. Zé Ricardo levou sua paixão pelo futebol até o Japão, onde demonstrou sua capacidade de adaptação e domínio do esporte ao liderar com destreza o Chimizu S. Pulse, deixando sua marca também em nível internacional. Agora, a pergunta que paira no ar é, será Zé Ricardo o treinador que o Cruzeiro sempre sonhou? Compartilhem suas expectativas abaixo, pois a empolgação está à flor da pele. Este é apenas o começo de uma nova era de sucesso e glória para o Cruzeiro. Apoiem, curtam e unam-se à família azul estrelada nesta jornada extraordinária em direção ao topo do futebol brasileiro. Preparem-se para viver momentos inesquecíveis sob a liderança de Zé Ricardo. Juntos, vamos conquistar o impossível.